E mais de 100 pedras de crack e outros materiais foram apreendidos pela Polícia Militar em Materlândia. A PM recebeu informações sobre o crime de tráfico de drogas que estava acontecendo em um bar da cidade. Um homem de 34 anos foi preso. Os militares encontraram com ele 101 pedras de crack, 5 buchas, 3 tabletes de maconha, uma quantidade de pasta base de cocaína, um caderno com anotações e cerca de R$ 260.